22 de 2023, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão legislativa. Esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente da comissão. Por se tratar de assuntos de interesse, se a gente esqueceu o candidato a presidente da comissão, passa a presidência para a deputada Maria Clara, para conduzir o processo de votação para o cargo de presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Gil Pereira para a presidente da deputada Maria Clara Marra, para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Como vota o deputado Adriano Alvarenga? Deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira. Eu também voto o deputado Gil Pereira. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Gil Pereira. Devolvo a presidência para o deputado Gil Pereira. Agradeço a deputada Maria Clara Marra e ao nosso deputado Adriano Alvarenga. Em votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Adriano? Maria Clara Marra. Deputado Gil Pereira também vota Maria Clara Marra. Deputada Maria Clara Marra também vota. Deputada Maria Clara Marra. Proclamo eleito a vice-presidente da comissão, Maria Clara Marra. Passa a presidência para a deputada vice-presidente Maria Clara Marra. Declaro empossado como presidente. Declaro empossado como presidente o deputado Gil Pereira, quem passa a direção dos trabalhos. Agradeço a vice-presidente Maria Clara Marra. Declaro empossada como vice-presidente e a deputada Maria Clara Marra. A quem? Exeguindo como relator a matéria a deputada Maria Clara Marra. Não. Dos quadros. Não. 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 E o do IDN, Casa Alexandre e o IDN. Deixa o do IDN. O IDN fica como relator, deputado Gil Pereira, como relator para designar a relatoria do caso Alexandre. O Departamento de Estrada de Rodagem, o DR, fica o deputado Adriano Alvarenga e também... Então, designino para Maria Clara Marra, o diretor-geral do DR, o Rodrigo, e o Ima para Maria Clara. E eu fico com a Ultramig e o IDN. Na próxima reunião já vem as práticas. Eu já trago separadinho para o senhor fazer a designação. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. da reunião já vem as práticas. E aí Obrigado.